Eram chuvas tormentas Madrugada de chuvas tormentas E tudo passou por mim Não deixei de ser quem era Pois nenhuma primavera Põe rosas no meu jardim Não deixei de ser quem era Pois nenhuma primavera Põe rosas no meu jardim Os ventos quebram os ramos No caminho que passamos Fica a poeira marcada Sopra o silêncio nos montes E no verão sacam as fontes A envolta da minha estrada Sopra o silêncio nos montes E no verão sacam as fontes A envolta da minha estrada Não vi-se estas floridas Não vi bandeiras erguidas A bailar em meu redor Moro frito nos lábios Nem a vontade dos sábios Pode curar minha dor Moro frito nos lábios Nem a vontade dos sábios Pode curar minha dor Parece que o tempo adora Com um grito em cada hora E os dias passam assim E por mais que eu rezo a Deus Nenhuma bênção do céu Põe rosas no meu jardim E por mais que eu rezo a Deus Nenhuma bênção do céu Põe rosas no meu jardim